Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o sétimo ano do Colégio Emanus. Turma, na aula anterior nós falamos sobre sítio urbano, sobre comurbação, sobre o centro de uma cidade, o que define o centro de uma cidade. Falamos também sobre as funções que as cidades possuem. Vou iniciar essa aula com a correção dessas atividades e nós vamos estudar hoje sobre as metrópoles no Brasil, sobre a formação das regiões metropolitanas também. Número 1, o que é o sítio urbano? O sítio urbano é a região, é a área onde a cidade se desenvolve. É a posição geográfica, podemos dizer assim, desta de uma determinada cidade. E esse sítio urbano, essa área, pode interferir no desenvolvimento dessa cidade, nas características desta cidade. É a área onde uma cidade se desenvolve, é a posição geográfica de uma cidade. Número 2, como o sítio urbano pode influenciar as características de uma cidade e sua expansão? Bom, de acordo com o terreno da cidade, algumas áreas, gente, elas podem ser mais valorizadas que outras. Aquelas regiões de serras, de morros, são regiões menos valorizadas. Então, essas regiões, o sítio urbano, ele pode influenciar na forma de ocupação desta cidade. As áreas que são mais valorizadas, são as áreas mais aplanadas, né? São ocupadas por aquelas pessoas que possuem um alto padrão de vida, que possuem uma renda maior. Enquanto as regiões de morro, as regiões de encostas, são ocupadas por pessoas de renda inferior. Então, o sítio urbano, ele define também a forma de ocupação dessa cidade. 3. Explique o que é a função das cidades. Dê exemplo. A função da cidade é o motivo pelo qual aquela cidade, ela se desenvolveu. É a atividade na qual a cidade, ela se destaca. 4. Temos como exemplo industrial São Bernardo do Campo, Volta Redonda, no Rio de Janeiro. São Bernardo do Campo é em São Paulo, tá? Cidades turísticas, como Guarujá, como Búzios. Muitas cidades, elas exercem diferentes funções. É de acordo com o tamanho dessas cidades também. Tem cidades que são turísticas, são econômicas, são industriais. Tem cidades que são religiosas e turísticas ao mesmo tempo. 4. O que é conurbação? Conurbação, gente, é um fenômeno que acontece, principalmente nas grandes metrópoles, nos grandes centros urbanos, que é quando uma cidade, a malha urbana dela cresce de tal forma que se encontra com a malha urbana de outra cidade. Nós vamos ver que a conurbação é uma das principais características para a formação das regiões metropolitanas. Quando há a junção de dois espaços urbanos, ocorre quando os limites urbanos de uma cidade atingem os limites urbanos de outra cidade. Caracterize o centro de uma cidade. Bom, nós vimos que o centro, ele não se define em função da sua localização, por estar no centro realmente. O centro, ele vai se definir em função das suas características, da sua infraestrutura. Geralmente, o centro da cidade é aquele local mais movimentado. É aquele local onde o trânsito, ele é mais intenso, onde há um fluxo maior de pessoas, onde há mais comércios, onde há mais prestação de serviços, né? Dependendo da cidade, ela pode abrigar mais de um centro, tá, gente? Mais de um centro principal. O centro da cidade é a área onde há maior movimentação de pessoas e veículos. É a região onde há mais comércios e serviços, como bancos, escritórios, consultórios. O centro da cidade, ele abriga uma maior infraestrutura. Maior infraestrutura são redes de transporte, redes de telecomunicações. Finalizamos a correção. Agora, nós vamos dar continuidade no conteúdo, gente, a partir do livro. Nós vamos entender o que são as regiões metropolitanas e o que é a metropolização. Eu vou grifar algumas coisas no livro, depois vocês anotem no caderno, tá? Nós já vimos que a urbanização do território brasileiro, de muitas cidades, aconteceu de forma desacelerada, de forma acelerada, sem planejamento urbano. E esse processo contribui para a formação da metropolização. A metropolização é a concentração demográfica nas metrópoles. É a concentração populacional nas metrópoles. É que são cidades com mais de um milhão de habitantes. Então, anotem isso aí. É concentração demográfica nas metrópoles, que são cidades com mais de um milhão de habitantes. Então, o processo de metropolização é caracterizado por isso. Concentração de pessoas nas metrópoles. Ao mesmo tempo, vão se formar as regiões metropolitanas. Por quê? Vai haver um crescimento acelerado das grandes e médias cidades, com a ocorrência da conurbação. Lembrem-se o que é conurbação. É a junção da malha urbana de cidades maiores com cidades menores. As regiões metropolitanas, então, são um conjunto de municípios contíguos, vizinhos e integrados a uma cidade central, com serviços públicos e infraestruturas comuns. O que quer dizer isso? Serviços públicos e infraestrutura comuns. Significa dizer que estes problemas em relação a trânsito, em relação a serviços urbanos, não devem ser tratados de forma isolada mais. É um problema de todos esses municípios da região metropolitana. Então, esses problemas devem ser solucionados em conjunto. Os estados, pessoal, as unidades federativas, elas têm autonomia para criar as suas regiões metropolitanas. Como que acontece isso? Vamos entender aqui. Observem este mapa das regiões metropolitanas do Brasil de 2016. Observem que existem estados que possuem mais de uma região metropolitana. Por exemplo, o estado de Santa Catarina possui oito regiões metropolitanas. Observem o tamanho do estado de Santa Catarina. Em compensação, o estado de Minas Gerais vai possuir duas regiões metropolitanas principais. O estado de São Paulo tem cinco regiões metropolitanas. Nós vamos ver que, além da região metropolitana, gente, existem também as RIDs. As RIDs são as regiões integradas de desenvolvimento econômico. Qual que é a diferença entre a região metropolitana e a RID? A RID, ela pode abrigar, uma RID pode abrigar estados, municípios, gente, de unidades da federação diferentes. Ou seja, uma RID, por exemplo, a região integrada de desenvolvimento econômico de Brasília pode abrigar municípios do Distrito Federal, municípios de Goiás, municípios de Minas Gerais. Então, a RID, ela não necessariamente tem que abrigar, né? Tem que integrar apenas municípios do seu estado. Para que a RID foi desenvolvida? Exatamente para levar ao desenvolvimento desses municípios que possuem condição de desenvolvimento social e econômico mais baixa. Então, esses investimentos que são empregados na RID, nas regiões integradas de desenvolvimento econômico, são para levar ao desenvolvimento desses municípios. são para ser aplicados em serviços de infraestrutura, em serviços de urbanização, em saneamento básico, para melhorar o desenvolvimento desses municípios. As RIDs, elas são definidas por leis federais. Já a região metropolitana é definida por leis estaduais. Como exemplos, nós podemos citar a RID do Distrito Federal e em torno. Temos também a RID de Petrolina e Juazeiro. E temos a RID de Teresina. Esta RID de Teresina, ela vai abranger 14 cidades do Piauí e uma cidade no Maranhão. De acordo com a Constituição Federal de 1988, os estados têm autonomia para estabelecer as suas áreas metropolitanas. Em 2015 e 2016, três novas regiões metropolitanas foram criadas, totalizando 69 no território nacional. Este movimento da criação de regiões metropolitanas, gente, ele está associado também ao crescimento populacional, como nós vimos. À medida que essa região se torna mais urbanizada, ela se torna mais desenvolvida economicamente, ela vai se tornar também mais atrativa para a população. A gente observa que houve um relativo deslocamento populacional para as regiões centro-oeste e norte do país. E um grande crescimento das cidades médias. Por isso, muitas destas acabaram por formar as suas regiões metropolitanas. Então, agora a gente entende por que as regiões metropolitanas, por exemplo, Santa Catarina, de São Paulo, elas se formaram em função desse crescimento populacional, desse crescimento das cidades médias. E isso significa que a concentração populacional nas regiões metropolitanas, chamada de metropolização, continua a ocorrer no Brasil. Cada região metropolitana vai planejar de forma isolada o seu desenvolvimento. Cada região metropolitana vai elaborar como que vai resolver esses problemas em relação aos serviços urbanos. Elas têm autonomia para decidir isso. É apenas uma ação coordenada do Estado com os municípios da região que continuam exercendo com independência todas as suas funções no plano municipal. Quando a gente olha as regiões metropolitanas, pessoal, analisando essa tabela, que é o ranking das maiores regiões metropolitanas do Brasil, nós percebemos que o Estado de São Paulo é o que possui a maior concentração populacional. Quando a gente faz a análise de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, a gente percebe que São Paulo, em relação a Rio de Janeiro, tem quase o dobro da população. E, em relação a Belo Horizonte, tem mais que o triplo da população. Então, a gente entende também por que a região de São Paulo ela possui mais de uma região metropolitana. Quando somamos a população das 15 principais regiões metropolitanas do país, verificamos que, em 1950, elas reuniam por volta de 25% da população nacional. Em 1990, esse número subiu para 34%. E, em 2016, para 38% da população total do Brasil. Mas, o que a gente pode entender deste dado? Que, embora a região metropolitana ainda esteja crescendo, houve uma desaceleração. Esse crescimento foi maior no passado. Mas por que? As cidades médias, elas estão crescendo, elas estão se desenvolvendo. Como aparece aqui no livro para a gente. As cidades médias passaram a crescer proporcionalmente mais que as grandes cidades neste século. Embora algumas delas estejam localizadas em regiões metropolitanas. Gente, eu vou finalizar por aqui, então, essa aula sobre regiões metropolitanas. Na próxima aula, nós vamos estudar o que é hierarquia urbana. Nós vamos perceber que algumas cidades exercem influência sobre outras cidades, polarizam outras cidades, em função do desenvolvimento industrial, em função do desenvolvimento econômico também. Quando eu falo que essas cidades polarizam, são as cidades principais. Quando eu falo em região metropolitana, principalmente, nós temos uma cidade principal da região metropolitana que polariza as demais cidades que compõem essa região, que compõem esse colar da região metropolitana. No caso da região metropolitana de Belo Horizonte. Belo Horizonte é a cidade principal que vai polarizar as demais cidades. Vamos finalizar por aqui, então. Tem algumas atividades para vocês fazerem. São poucas atividades, está bem? No livro de geografia, página 110. Só para fixar melhor este conteúdo. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula. E lembre-se, juntos no caminho certo. E lembre-se, juntos no caminho certo. E lembre-se. E lembre-se, juntos na bairro-me. E lembre-se. E lembre-se. E lembre-se. E lembre-se.